E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em Balneário Camboriú. Eu tô num apartamento em que eu peguei pra passar alguns dias do carnaval. E o plano pra esse vídeo aqui é trolar uma amiga minha que tá com a gente aqui no apartamento, que no caso é a Aline. Cês já conheceram a Aline aqui no canal, cês sabem que, mano, que a Aline é uma pessoa sensacional, assim, mano. Ela é capa de revista, tá ligado? E tipo, ela é capa de revista na vida real, né? Tipo, sem mancada, ela é capa de revista na vida real. E, mano, ela não tá acostumada a tá junto com uma pessoa, tipo, igual eu, que faz vídeos pro YouTube, que é louca da cabeça, sabe? E eu quero trollar a Aline hoje, tipo, eu quero trollar ela de um jeito em que, dependendo do que ela falar, vai ser até triste pro coração, né? Porque a trollagem de hoje vai ser nada mais, nada menos. Eu vou me declarar pra ela e pedir ela em namoro. Eu vou falar pra ela que eu quero sair daqui de balneário namorando com ela e eu quero ver o que que ela vai me falar na hora que eu fazer esse pedido. Mano, eu sei que cês amam minhas trollagens, eu sei que cês curtem demais, então eu já vou pedir a ajuda de vocês aí deixando o likeão nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal também. E como que eu vou fazer tudo isso? Ela tá lá na sala, conversando ali com o pessoal e eu vou chamar ela ali no outro quarto pra me conversar com ela um pouquinho. E a hora que a gente tiver ali no quarto, eu vou me declarar pra ela, eu vou falar que eu amo ela, falar que eu tô apaixonado e que eu quero namorar com ela. Eu não sei qual que vai ser a reação dela, eu não sei o que ela vai falar, mas vamos pro teste. Vamos descobrir como ela reagiria ao meu pedido de namoro, né? Como que cês acham que ela vai reagir? Já vai deixando aqui nos comentários. E nesse momento aqui agora, mano, vamos dar um jeito ali, ó, de chamar ela e esconder a câmera pra ela não ver. Não vai ser muito difícil esconder a câmera dela, porque igual eu falei, ela não tá habituada a gravar com o youtuber, ela tá junto com o youtuber, então ela nem imagina que eu vou fazer isso, ela nem imagina, mano. Cês vão ver. Gente, vocês sabem que estamos em tempos difíceis e eu acho que não tem coisa melhor do que ganhar dinheiro e se divertir um pouco com isso. Antes dessa pandemia, jogar cassino era apenas um hobby que eu tinha, mas de uns tempos pra cá, eu tô vendo que é uma ótima maneira de conseguir uma renda extra e ganhar o dinheiro. E você deve se perguntar, aonde encontrar um cassino legal pra mim tá jogando e tá ganhando um dinheiro da hora? Minha resposta é a 4Rabbit.com. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ganhar dinheiro e ainda se divertir através do 4Rabbit. Eu vou usar aqui o jogo Safari no 4Rabbit.com. Vamos girar aqui pela primeira vez, ó, foi? Olha aí, galera, ganhamos R$3.240 nessa rodada e vocês podem ver aí que a interface dele é muito fácil de usar e muito simples. Vamos rodar aqui mais uma vez, ó lá. Olha isso, galera, ganhamos R$4.760 nessa jogada, mano. Que top, velho, que top. Já que eu tô com sorte aqui, vamos rodar isso aqui mais uma vez. Bora lá. Ganhamos de novo, mano, de novo. Vocês viram aí que a gente conseguiu ganhar aqui mais de R$10.000 em apenas 30 segundos. Tipo, é incrível. Vamos girar a última vez aqui pra mostrar pra vocês como que é? Se liga, vamos lá. Ganhamos. Mano, isso é demais, velho. Vocês viram que dá pra se divertir e ganhar dinheiro. Então, ó, não perde tempo. O link da 4Rabbit.com tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo e entrando por esse link você recebe um bônus de 200% no seu primeiro depósito. Então, ótima oportunidade aí, ó, pra quem quer se divertir e ganhar uma renda extra. Beleza? Gente, tem que interditar esse banheiro porque não dá danoção. Gostou, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Não pode, velho. Vocês tá vendo? Eu não tenho percebido que eu tava com a câmera da mão. Então, fazer o seguinte, deixa eu usar o banheiro aqui no banheiro, né, tá parado, que alguém, sei lá, banheiro, tô fedendo. Alguém tenta cagar, vai no banheiro, mano. Mano, ficar em apartamento com seus amigos, velho. É uma loucura, é uma loucura, sério, tipo, uma coisa de louco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a câmera aqui nesse quarto. Eu vou chamar ela aqui, tá ligado? Eu vou chamar ela aqui, pra gente fazer esse pedido, fazer essa trollagem. Vamos ver se vai dar certo, sim ou não. Moremos, vamos tentar. Ali? Oi. A hora que você sai daí, você vai ali no outro quarto pra eu falar um negócio com você? Sim. Beleza? Tô falando, rapaziada. Mas agora vai ser trollado muito fácil, mano. Muito fácil. Colocar a câmera aqui. Vamos esperar. Tá bem? Não sei. Nada? O que é? Posso falar contigo, doutor? Sim. É só isso? Posso puxar aqui? Uhum. Ah, se machuca. O que? Se machuca. Não bateu, não? Sim. Eu queria falar um negócio muito sério. Fale. É sério? Então fale! Você tá rindo? Você não tá gritando que é sério? Tá, fale dela. Você quer que eu vá direto ao assunto assim ou eu vou mais tranquilo? Não, pode ir direto ao assunto. Tô apaixonada em você. Ah, claro. Você é idiota? Sério? Uau. Eu tô gostando de ti. Que mentira. É verdade? Para, Mike! Eu tô gostando de você. Eu também gosto de você. Mas eu tô gostando de você de um jeito assim... diferente, sabe? Ai, que mentira. Por que você acha que é mentira? Eu? Sei lá, eu acho que você é tão legal, você é tão bonita, você é uma pessoa tão simpática. Você é um amor de pessoa. Eu acho que você é o tipo de pessoa que qualquer homem ia gostar de ter do lado dele, né? Porque eu não queria ficar feliz com uma mulher que eu não gostaria de ser do lado. Para, Mike! Fala sério! Tô falando sério? Tô gamado em ti? Tô pegando até seu sotaque em ti? É? Em Tigre? Tô me colomando já. Tô gostando de ti, Guria? Ah, eu também gosto de você, então. E eu tava pensando assim, sei lá, né? De repente, a gente podia dar uma oportunidade pra nós dois e... Sei lá, gente, podia se tornar um casal. Ai, Mike, parla! Podia se tornar um casal, assim, né? Mas lá, de repente... Não sei se você... Não, a gente mora muito longe. Não sei se você aceitaria se namorar comigo. É um relacionamento à distância. Pode ser. Se for pra ter você como minha companheira, eu aceito. Eu aceito. Então tá, pode ser. A gente se vê uma vez por mês e... Você aceita namorar comigo, assim? Não, namorar não dá, né, Mike? Como é isso que vai namorar? É, à distância? Não, muito ruim, assim. Eu não gosto. Aceita no meu pedido de namoro? Eu tô apaixonado. Para, Mike. Eu tô te amando. Para, Mike. Sério, fala sério. Tô falando sério. Vem cá. Eu tô apaixonado em ti. Vamos fazer um teste. Se você quiser, eu já compro pra você uma aliança. Pra ninguém chegar perto de você, entendeu? Porque é o lado que um homem olhar pra você sair correndo. Porque eu não sou ciumento. Se você quiser, eu compro uma maior, assim, ou duas. Pra ninguém olhar menos. Eu sou bem. E compro chocolate também. Você que quer comer chocolate. Não, não quero. Você aceita pelo chocolate? Então tá, então. Eu posso te levar junto comigo na mala e pro homogrina? Ai, Mike, você me mata. Sério? Eu tô falando a verdade. Tá bom. E aí, pelo menos, você namorando junto comigo, você não fica, né, sofrendo ali, ó. O que aconteceu com o banheiro ali? Você passou brava. Meu Deus, que carniça é essa? É, não dá, não dá, Mike. Se viver nessa putaria, não dá mais. Tem que ter uma coisa certa, entendeu? Porque eu não tenho condição de dividir o banheiro com esse povo aí. Não dá, né? Você acha que eu ando com muita mulher, entendeu? Então, eu penso que esse tipo assim, eu tinha que dividir, sabe, nosso coração entre você, sabe? Eu e ti. E eu. Ai. O jeito que você tá moerando, eu acho que você aceitou. Aceitou. Já pode ir pra Londrina? Já pode ir pra Londrina? Ah, vou ter que conhecer o sogro e a sogra. Vou ter que conhecer a Lídia. E o nosso filho lá. O Jack. É. O Jack. Eu tenho que conhecer o Jack, então. Pra oficializar. Então, né, já pode ir pra lá amanhã, que eu tô indo embora? Uhum. Te leva junto comigo? Uhum. Então tá. Então tá. Então você aceita? Aceita. Aceita. Então tá. Ai, vai. Você aceita? Você aceita? Você não tá acreditando? Não. Não tá acreditando. Por quê? Porque não. Porque tá louco que nem eu, gente. Não namora, gente. Só fecha negócios. Não, mas eu quero ter um negócio certo na vida, entendeu? Hum, sei. Pode fechar seus negócios, seus close friends aí. Eu ligo. Eu te ajudo. Eu te dou as fotos que você quiser. Você pode até gravar uns vídeos juntos. De jeito que tu quiser tirar a foto do close friends, eu te ajudo a tirar a foto. Eu ainda falo, ó. Esse lado aqui, tá mais velho. Tá pronto. Eu também gosto dos teus vídeos com mulher. Então, tá bom. Então, tu não vai embora pra um vídeo hoje, então. Tá bom. Tá beleza aí. Tá aceitou? Tá aceito. Então brinca. Pronto? Eu sei. Você sabe? Vai lá. Ai, não tem que ver, sonho. Vai lá. Aceitou meu pedido de namoro aqui, hein? Caiu no golpe. Eu aceito. Caiu no golpe. Aceitou. Saiu de filhinha lá. Aí, rapaziada. Saiu até um beijo ali. Né? Tu viu? Desse jeito eu vou namorar de verdade. Ô, Navarro, ela aceitou o pedido de namoro. Você pode? Ah, mentira. Desse jeito eu vou namorar? Nossa. Vou ter que mudar pra Santa Catarina. Rapaz. Convidei ela pra mudar pra Londrina junto comigo. Ela falou que vai. Falou que topa. Vai ajudar a cuidar do Jack ainda. Rapaz, boa. Vai ajudar. Não, tem que dar valor. Eu apoio, eu apoio, eu apoio. Você tá aprovado? Aprovado. Você pode ser a madrinha caso não se casar? Sim, eu já tô com o vestido. Já tá com o vestido? Vai pegar os madrinhas tudo? Sim. Sim, né? Óbvio, né? Mas eu arrasto os padrinhos. Deixa os padrinhos da festa comigo. Os padrinhos, vai tudo na mão da madrinha ali? Vou dar no terno certo. A cega vai acabar com os padrinhos. Não vai sobrar nada? Vai sobrar nenhum. Todos iriam dar no terno certo. Como que é? Todos de terno bem certinho. Mas tem uma parte triste aí. Por quê? Porque eu vou levar a Aline junto comigo. Ah, né? Vai não. Ela só vai se errou. Não, é. Ela aceitou o pedido de namoro. Eu falei, vai pra Londrina, entendeu? Então vai ter que arrumar um boy pra arrumar. Vai ter uma vidinha bonita, entendeu? Já sei, ó. Abre o boy, ó. Não é Londrina. Sabia que eu me declarei pra Aline ali? Sabia que eu me declarei pra ela ali? Ela aceitou? Você tinha que ver a cara dela. Tô passando. Ai, gente. Agora eu sou uma... Fazia quanto tempo que um cara não falava isso pra você? Eu tô num relacionamento sério agora. Para, Maric. Não é assim também. Não. Ai, ele acha que é todo dia, né? Que a gente leva um golpe desse. Eu pedi, eu falei que eu amava ela. Falei, amor é a primeira vista. Falei, vamos casar, vamos ter... Acho que eu não cheguei na parte dos filhos, né? Não, eu não. Pra ela fazer uns quatro filhos aí. Ah, eu sou... No próximo ano. É, eu. Se nascer de olhinho verde, eu quero. Dois por leva. É, ele disse que já quer gêmeos. Faz gêmeos pra 2021 e trigêmeos pra 2022. Bom, vocês viram aí do que é que deu. Eu falei pra galera assim, falei, o que será que ela vai fazer? Acho que aconteceu bem o que eu pensava mesmo, rapaziada. Eu não acreditei muito, né? Eu pensei, ah... É bandida má, né? Ela falou assim, ah... Ele não é, né? Mas, né? Falei, vamos começar na onda, ver o que que dá, né? Então, já tô com a mala pronta ali. Agora eu quero ver, vou levar pro Londrina. Desse jeito, eu acho que eu tô encaminhado, hein, rapaziada? Acho que eu tô encaminhado desse jeito, hein? O que vocês acham? Deixei nos comentários aí. Vocês acham que eu tô encaminhado? Não tô. Tá ligado? Vai dar opinião de vocês aí, entendeu? Vamos gravar close junto agora. O Jack tá te esperando e eu vou virar seu fotógrafo, seu cameraman. Então, fechou. Entendeu? Beleza. Não fica triste, a cega. Não fica triste. Por quê? Não chore. Porque eu vou raptar a lina de você, ué. Eu vou raptar a lina de você. A cega é brinde. Pega a lina e vem a cega. Só assim seu amiguinho for junto. Não, faz o seguinte. Na hora que nós for, eu deixo você lá na casa do Eduardo. É, vamos deixar ela lá no Eduardo, gente. Lá no Eduardo. Pra o Eduardo cuidar dela. Bom, o teste foi feito, né, mano? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou te falar, mano. Deu um calor agora, velho. Deu um calor. Nossa, é complicado, né? Se chegar na pessoa e olhar nos olhos e falar algumas palavrinhas assim, sabe? Eu acho tão bonitinho, mas não sei se é o momento certo, né? Pra me pedir alguém namoro, né? Tipo, não sei. Carnaval, né? Vamos esperar o carnaval acabar. Bom, me segue lá no Instagram, que vai ter o sorteio de uma moto lá. Que eu vou presentear um de vocês aqui que me seguem. Segue aqui o meu projeto de namorado. Ela aceitou a minha pedida, hein, mano? Ela aceitou, mas a questão é, vocês acham que eu namoraria a Aline? Vocês acham que daria certo pra namorar? A cara dela ali, ó. Para de me iludir. Vocês acham que ilude uma mulher dessa, gente? É, tudo é possível, né? Mas acho que é mais fácil sair iludida ali, né, mano? É o que eu acho. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Logo, logo tem vídeo novo. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia, o outro, seis horas da tarde. Então fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ui. Fui. E é nóis.